E rapaziada, eu tava juntando uma grana aqui no YouTube pra mim comprar uma moto no final do ano Mas infelizmente, tive que usar o dinheiro A gente trabalha avulso, mas a gente precisa do dinheiro e eu vou passar fome Com o dinheiro guardado, né? Então, vamos deixar as coisas acontecerem aí, beleza? Se Deus quiser, eu quero fazer uma parceria aqui com meu amigo Pra ver se ele consegue tirar pelo menos o final de semana pra gravar comigo Eu quero começar a postar vídeo no canal, postar vlog Quero botar esse canal pra crescer, galera Porque eu sei que dá... Eu não sei se você sabe pra vocês, dá dinheiro, entendeu? Tô ganhando um pouquinho ainda, mas eu sei que dá dinheiro Dá pro cara tirar um dinheiro legal no YouTube Então, eu vou investir, vou começar a gravar vídeo aí Começar a ter ideia de vídeo aí, beleza? Quero botar esse canal pra frente porque... Até agora, enquanto eu estiver precisando de trabalhar Eu não consigo postar vários vídeos, né? Fazer vídeo diferente, porque eu tenho que trabalhar a semana toda Então, fica um pouco complicado, mas quando Deus quiser eu começar a viver Somente no YouTube mesmo, aí pronto Todo dia eu tenho que sair pra gravar vídeo, porque vai virar meu trabalho, né? Então, pessoal, espero que vocês apoiem, beleza? Tamo junto, graças a Deus, tá dando tudo certo E me segue lá no Instagram, arroba ronimotovlog É nóis! Fui!